Hoje eu vim até o Parque Laranjeiras 1 porque nós temos uma informação muito séria para passar a toda a comunidade matonense. Eu estou com a Tainá e a Tainá é mãe da pequena Emanuele de apenas nove meses. Após um mês internada na UTI de Ribeirão Preto, no HC da cidade de Ribeirão Preto, hoje a gente conversa com a Tainá porque a situação melhorou um pouco, mas ainda é muito grave. Explica para a gente o que aconteceu com a Emanuele, Tainá. Bom, a minha filha começou a ter uns sintomas de manchas vermelhas no corpo e febre 43. E isso ela ficou uns quatro dias em casa. Aí peguei e levei ela no hospital. Chegando lá, o doutor Rossi, que estava de plantão pediatra, ele não quis ver ela, mandou o recado com o clínico geral para passar que era uma alergia bacteriana e que desse a amoxilina para tomar em casa. A gente pegou o remédio, veio, fiz o medicamento certo, oito dias de amoxilina. Quando foi 12 dias, ela começou a inchar. As manchas começaram a aumentar, a febre não abaixava. Resolvi levar de novo no hospital. Chegando lá no hospital, estava o pediatra João Eduardo. Ele viu minha filha, já mandou direto para a UTI. Chegando na UTI, tinha uma pediatra de Araraquara, colheu vários exames dela, que estavam com suspeita de chikungunha. Só que cada dia que passava, minha filha se agravava mais e mais. Fez todos os exames, tudo negativo, e foi transferida para o hospital HC Criança e Ribeirão Preto. Chegou lá, cada dia que ela estava lá, era um caso mais grave que tinha no hospital. Ela se agravava cada dia mais. E aí, foi constatado um diagnóstico com leishmaniose, síndrome hemofagocítica, uma doença que é transmitida por cachorro. Só que aqui em Matão, não deram nem importância para o caso dela, principalmente o postão. Porque entrei em contato com a Ana para falar sobre o caso, ela não deu nem importância. Ela pegou e falou que o importante era o cachorro não ficar perto da minha filha. Eu falei, mas e as outras crianças? Como que fica? Ela não deu nem importância e aí ficou. Então, quer dizer, isso já tem um mês que ela está lá em Ribeirão Preto internada. Vocês procuraram esse atendimento em Matão, mas aí a situação já havia se agravado e ela precisou urgentemente ser internada em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, então, foi diagnosticada com a leishmaniose, é isso mesmo? Sim, é aqui. Não estavam conseguindo ver o que ela tinha, porque cada dia ela se agravava mais. E muitos exames teve que implorar para a diretora do hospital poder autorizar, porque pelo SUS não faz. E aí foi transferida para lá. Chegando lá, ela ficou uns sete dias ruim, bem ruim mesmo. Aí colheram um sangue da medula do osso e foi constatado esse diagnóstico de leishmaniose. Vocês saíram de Matão por esses dias? Não, a gente nunca saiu com ela de Matão. A gente só ficava em casa, frequentava aqui embaixo, aqui a rua, só para dar um passeio com ela, mas era de normal, era todos os dias, nunca tinha acontecido isso. A gente não saiu para ela para canto nenhum. E como que está a situação dela hoje, da sua filha? Agora, minha filha, graças a Deus, renasceu de novo, porque foi um milagre que aconteceu na vida dela. Ela lá estava viva por causa de aparelhos, ela ficou entubada por 13 dias, dependente de química, é uma droga para bater o coração, porque senão ela não conseguia viver. E graças a Deus, lá no HC Criança, foi a melhor coisa para ela, que ela reviveu. Você disse que procurou o posto de saúde daqui de Matão, lá do centro. Qual foi a orientação, principalmente com relação ao local que vocês moram? Então, eu não cheguei lá. Eu liguei, porque como eu fico todos os dias no hospital lá em Ribeirão, eu liguei para ela, porque nessa parte é só a Ana e a Tânia que podem falar. A Tânia está de férias. Eu conversei com a Ana, expliquei, ela falou assim, Ah, a gente lembra, porque o hospital de Ribeirão entrou em contato com eles aqui. Aí eu falei, mas e aí, o cachorro, vocês não vão atrás, porque a minha filha quase morreu com isso. Ela me passou isso, que o importante era o cachorro não ficar perto da minha filha. Só isso. Eu falei, mas e aí, não vai? Tem outras pessoas, outras crianças. A minha filha, graças a Deus, viveu, mas outra pode morrer. Aí ela falou assim, ah, e aí depois a gente vê. Foi isso que ela me passou. E tem a suspeita qual seria esse cachorro? Então, aqui em casa frequentou três cachorros, que é um do meu tio e dois é vizinho. É o único que frequentou a casa e que estava machucado. Foi esses. Agora, por fora, eu já não sei. E vocês têm acompanhado a situação do animal? Como que ele está? Não, porque depois que aconteceu tudo isso, a gente está ficando muito em Ribeirão, então o cachorro do meu tio não está vindo porque ele não vem aqui. Então, está em outro bairro. Então, quer dizer, aqui no Laranjeira já aconteceu isso. Ele está, ele anda, cada bairro ele anda. Então, é uma preocupação muito grande, né, para a nossa cidade. Porque hoje, a minha filha, graças a Deus, está viva. Mas e outras pessoas? Os médicos orientaram você com relação a como a sua filha pode ter sido contaminada através do mosquito? Sim, lá em Ribeirão Preto, porque aqui não. Lá em Ribeirão eles me passaram que era transmitido por um mosquito que picou um cachorro com ferida, é normalmente que ele tenha ferida, e picou um mosquitinho sem topo e picou ela. Foi onde que transmitiu. A Vigilância Sanitária, a Secretaria da Saúde, alguém veio até a sua residência, até mesmo para saber como está a situação do bairro? Não, não veio. Até já tem um mês que aconteceu isso, não veio ninguém falar comigo. Igual eu liguei lá no postão também, não deram nem importância. Ela começou a ficar nessa situação aqui no hospital de Matão. Acho que o mínimo o hospital deveria ter entrado em contato, por ter visto a situação que ela estava. Só que até agora, ninguém deu importância a nada. Pai Né, como a gente disse, é um caso muito, muito grave mesmo, né? Como eu disse, há muito tempo a gente não ouve casos de leishmanioses, geralmente os que tem, os recentes que tem em nosso país, é na região norte e nordeste. Agora, a sua preocupação, principalmente, depois de passar esse grande susto, que você ainda passa um momento muito difícil com a sua filha, é com relação a outras pessoas, né? Sim, tem muitas crianças, até então eu tenho outra filha de 3 anos, o nosso medo é maior, né? Porque se pegou uma que ainda nem engatinhava, pode pegar outras crianças. O meu medo é esse, eu quero que se resolva isso, porque não pode ficar assim. Tem muitas crianças, pega em adulto, pode ser transmitido, então o meu medo é esse. Minha filha saiu bem dessa, só que outras crianças, às vezes, não pode sair. E esse é o meu medo, por isso que agora a gente está falando sobre isso, porque é uma coisa muito, mas muito grave mesmo. E a gente, assim, sem saber de nada, sem um apoio, sem nada, a gente está se virando assim, sozinha. Mas graças a Deus, Deus está dando força. A gente vai continuar a acompanhar este caso, até mesmo, porque isso é uma coisa que assusta bastante a população daqui da nossa cidade, a gente realmente não tem se confirmado, será o primeiro caso depois de muito tempo. Mas é o seguinte, a gente quer saber quais foram as orientações que você recebeu para ter o cuidado aqui dentro da sua residência, para que outras pessoas, como você disse, da família, não sejam contaminadas. Eles informaram, a partir de agora, quais são as providências que você tem que ter com a Emanuele e também com todos os seus familiares? Então, ela vai ter um tratamento contínuo de medicação, acompanhamento no Hospital de Ribeirão. E o que a gente, o que eles orientou é que ela não pode ficar perto de cachorro, cachorro nenhum pode ter na casa. Assim, como a gente passeia com ela na rua, então não vai mais poder, vizinhos principalmente, porque repelente 24 horas no corpo, é uma coisa que ela tem que ficar distante de animais, principalmente do cachorro.